Veja nessa cena incrível, quando um leão consegue predar um javali distraído. A fama do leão percorre centenas de milhares de quilômetros, por toda a savana. É notório o respeito que ele tem por todas as savanas da África. Seu instinto protetor de espoprole se estende para todo o bando. Eles são animais que estão atentos a tudo o que acontece ao seu redor, mas gostam de tirar uma soneca depois de um banquete. A maior parte do tempo dos leões é destinada ao descanso. Apenas durante cinco horas do dia, ocorrem as atividades de caça e em grupo. O restante do tempo serve para dormir, descansar e economizar energia. Com seus 190 quilos de puro músculo, eles não são predados por praticamente nenhum animal, exceto, claro, se ele estiver doente. Sendo um super predador e encontrando-se em condições naturais no topo da cadeia alimentar. As atividades no grupo são divididas entre seus integrantes. Enquanto as fêmeas são responsáveis pela caça, os machos garantem a proteção do grupo. Entre as presas favoritas do leão, estão os javalis africanos. Os leões se especializaram em predestes animais, inclusive quando eles estão escondidos em tocas. Mas nessa cena inacreditável, esse leão se aproximou do bando de javalis sem ser notado. O bote vem entre os arbustos. Não há como fugir. E hoje os leões farão um grande banquete. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Posto vídeos aqui regularmente. Obrigado e até o próximo vídeo.